Eles gostam de ouvir falar Segura a pia! Enxugue o rosto, meu amor, não chore, não Posso molhar pra você, não fica bem Teu louco, amor, limão pra coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Teu sofrimento só me faz sofrer também Faz a de conta que teu frango derramado São gotas d'água do oceano da ilusão Botas caídas no azul de vossos olhos Vindas do triste temporal do coração Eu quero o seu sol na tarde pra enxugar Teu lindo rosto no verão no meu calor Com os meus beijos beberei todo o teu pranto Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto, meu amor, não chore, não Posso molhar pra você, não fica bem Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore, não Posso molhar pra você, não fica bem Teu louco, amor, limão pra coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque teu rosto se entristece E eu não quero ver você tão triste assim Irá de todo clarear a nossa estrada Quando você se decide voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte depressa antes que seja pior De vida a vida ao que a impede ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Pode passar o rosto e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rosto e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora É gafogo aqui nesse bailão É rodeio, é festa de peão Tem cerveja e olhando as tapete Tá bonito, tá gostoso Nunca vi tanta mulher Nunca vi tanta mulher Pode passar o rosto e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rosto e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Eu vou continuar dançando do lado de fora Eu vou continuar dançando do lado de fora Nela e ela tudo em mim Tá, me deixo, fica melhor assim Essa dança faz a roda girar Hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Tira o pé do chão, vai! Tira, 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 tira Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu cheiro um rei e medo espora Nada derruba um fiel, um apaixonado Me deixou em outro estado, uma mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu cheiro um rei e medo espora Pula, foi, pula, cavalo, pula, cavalo e boi Coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu cheiro um rei e medo espora Nada derruba um fiel, um apaixonado Me deixou em outro estado, uma mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu cheiro um rei e medo espora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu cheiro um rei e medo espora Nada derruba um fiel, um apaixonado Me deixou em outro estado, uma mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu cheiro um rei e medo espora Hoje eu não fico de fora Sou na bailia, eu cheiro um rei e medo es�리 Fui felicidade, coração pula no peito, saudade que não tem fim Fui felicidade, sou na bailia, eu cheiro um rei e medo esporte De novo? De novo? Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Na tarde rua um mal viê um apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou confundir hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar o chefe de medo explora